Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para mais uma aula, tá? Vamos aí para mais uma camada de tinta, as cores já estão aqui, ó, amara lindiano, vermelho carminho, verde esmeralda e branco de titã. Então a característica principal dessa fase é que agora a gente tem a presença do branco, tá? O branco que não tinha, agora vai ter. Então vamos usar ele aqui para trabalhar essa parte do fundo. Então vou molhar aqui um pouco, só que nessa fase eu não molho muito, tá? Eu molho só um pouco. Vamos dar uma trabalhada aí nesse fundo. Vermelho, verde e amarelo, tá? Agora a grande diferença é a quantidade de diluente, porque a quantidade de diluente agora é bem pouquinho, tá? Vou puxar um pouquinho aqui para cima, para pegar bem essa parte. Então vamos lá. Então vamos lá. Verde, vermelho, amarelo e um pouquinho de branco, tá? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Bom, perceba agora como o quadro já começa a ganhar vida, né? Lembrando que a luz vai vir lá do lado esquerdo para a direita. Agora vamos dar uma trabalhadinha na mesa. E depois a gente vai trabalhar os gatos, tá? O cesto, a toalha, os gatos. Lembrando que nessa etapa já entrou o branco, tá? Não tinha branco, agora tem branco. Eu vou mostrar aqui a tinta, as cores para vocês. Vamos mostrar aqui as cores. Tá tudo caindo aqui. Colocar aqui o branco. Penseba como agora o quadro começa a ganhar cor. Agora vamos trabalhar a mesa. As cores estão aqui, ó. Amarelo, vermelho, verde e branco, tá? Agora eu vou trabalhar a parte da mesa. Só que na mesa eu vou usar mais vermelho e amarelo do que verde, tá? E até um pouco de branco. Vermelho, amarelo, um pouquinho de verde e um pouquinho de branco. Para trabalhar. É que agora você vai pintar de lado, assim, ó. Não vai mais pintar como pintou lá no fundo, para todas as direções. Agora você vai pintar principalmente assim na vertical. Beleza? Agora é uma camada de tinta mais grossa. Por isso que a gente chama... Gordo sobre magro, tá? Agora a gente está aplicando as camadas um pouco mais gordas. Camada gorda. Eu estou pensando em inverter a luz, em colocar a luz do lado direito. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar a luz vindo de lá para cá, ó. Ainda dá tempo de inverter. E aí Verde, vermelho, amarelo, verde, um pouquinho de verde e um pouquinho de branco. Aqui nessa cor tem muito amarelo e muito vermelho. E pouco branco. Tem um pouquinho de verde também, tá? Aqui eu vou puxar um pouquinho para frente. E vou descer a câmera. Para a gente trabalhar essa parte aí da frente. Aqui ficou um pouquinho mais escuro. Porque eu já coloquei um pouquinho de vidro. Quando eu aumento a quantidade de verde e de vermelho, automaticamente o quadro já escurece. Verde, vermelho e amarelo. Vou aproveitar aqui na mistura de uma cor escura. Para a gente trabalhar aqui, ó. Essa parte do cesto. Perceba agora como as cores começam a ter uma cobertura melhor. Essa parte do cesto. E aí Eu? Eu? Amém. Colocar aqui um pouquinho mais de amarelo. Eu não estou mostrando a mistura para vocês. É exatamente porque o quadro é muito grande e ocupa o espaço, mas a cor é essa aqui. Vermelho, amarelo, branco e um toquezinho de verde. Aí molha no diluente uma vez só para a tinta poder não enfraquecer tanto e aí você trabalha essa parte aqui. Pronto. Agora vamos trabalhar essa parte aí da toalha. Aqui não precisa mexer nessa parte aqui da cesta. Vamos trabalhar depois essa parte da cesta. E depois que a gente trabalhar essa parte aí da... Lembrando que a toalha agora tem branco, tá? Não tinha branco, mas agora tem. Agora eu vou limpar aqui o pincel e vou trabalhar um pouco da toalha branco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui o branco com verde e um pouco de vermelho. Agora entrou o branco, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no diluente porque nessa fase sempre molha. E vou dar uma trabalhada aqui. Aqui. Obrigado. Obrigado. Leve-se que vermelho com verde você vai escurecer o cinza, tá? Agora vamos começar a trabalhar os gatos, um a um, tá? Vamos começar com esse daqui, lembrando que agora a gente está usando o branco, então ele vai se aproximar muito mais da realidade agora do que ele tinha se aproximado na outra fase. Agora a gente vai colocar o branco para dar a cor. Então trabalhamos aí essa parte aqui. Agora vamos começar a fazer a parte do marrom. Marrom, como vocês já sabem, é verde com vermelho, tá? Vou pegar aqui um pincel um pouquinho menor para trabalhar essa parte. Usando já esses pincéis novos aqui da Castelo que ganhamos, tá? Vamos aproveitar aí para fazer uma pequena propaganda aí da Castelo. É assim mesmo, ao contrário assim, tamanho 12, referência 4, 5, 1, ou 5, 4, 1. Bom, o pincel é muito novinho, né? Tudo novinho é bom, mas vamos ver também aí a vida útil desse pincel, vamos tentar ter o máximo de cuidado para saber se ele vai durar algum tempo, se não vai, eu não tenho como dizer isso para vocês, tá? Não, 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 não. Tá, tá. . . . . . . . Trabalhando essa parte marronzinha aqui das pernas E agora eu vou trabalhar essa parte aqui da cabeça Perceba que o mapeamento não tem muito a ver Com o que realmente o quadro vai ficar Olha o quanto o mapeamento estava claro E olha o quanto ele vai ficar escuro agora O mapeamento é só uma camada para fechar o branco, o amarelo Então eu posso chegar para fechar o branco, o que realmente o conteúdo pareceю mesmo Olha o quanto ele vai chegar Trabalhando essa parte do marrom Agora vamos dar uma trabalhada aí na parte do olho Eu vou limpar bem Limpar bem aqui o pincel Vou colocar o verde Com o branco e o vermelho Com o branco e o vermelho Pronto, então é mais uma fase para esse gato Agora vamos aproveitar já esse marrom aqui Para também trabalhar esse outro gato aqui Olha só Agora vamos trabalhar a parte branca desse gato E aí 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 Esse gato aí também tem o olho meio azulado Olha só Olha só Olha só Vamos trabalhar agora um pouco já desse novelo aí Vamos colocar um novelo aqui Gato aí Gatos gostam muito do novelo aí Gatos gostam muito do novelo aí E até a gente esconde um pouquinho essa parte aqui Agora vamos trabalhar Agora vamos trabalhar os demais gatos Vamos trabalhar logo esse aqui Vamos trabalhar logo esse aqui da Da direita Da direita Ele tem um tom alaranjado Amarelo com vermelho E um toquezinho de nada de verde Um amarelo levemente alaranjado Vamos terminar esse quadro bem rápido Dessa semana Eu pretendo terminar esse quadro aqui pra vocês Porque eu também tô pintando o quadro Da Caatinga, né Que é o A paisagem Onde também vamos colocar um pássaro Não decidi ainda Qual pássaro vou colocar Mas é um quadro que eu tenho certeza Que vai ficar muito bonito Onde também vamos colocar Agora vamos trabalhar Essa parte branca Vamos lá 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 Amém. 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 Olha aí, mais um gato sendo trabalhado. Agora vamos trabalhar o lado fundo, tá? O lado fundo é um gato um pouco cinza. Lembrando que desses gatos alguns não existem mais. E a pessoa que quer o quadro, ela quer para guardar lembranças, tá? Mais uma camada que nós estamos dando. E vamos trabalhar mais uma vez. Um olho. Pronto, Glenn. Então mais uma etapa aí, tá? Que foi trabalhada. O quadro ganha mais uma etapa. Essa etapa a gente chama de acabamento. E na próxima a gente vai trabalhar acabamento final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.